Bem-vindos ao canal, Kira. Vocês estão falando com o Kira e... e... Nicky. Fala aí, Nicky. Ele tá fazendo alguma coisa. Ele quer me dizer alguma coisa, mas eu não entendo. Eu só vim te apresentar pra vocês, aqui no MTV Cribs, o meu cafofo. Trig, é aqui que eu moro. É super bacana. É o melhor lugar do mundo. Vocês viram aqui, mas vocês vão vir pra cá. É um lugar maneiro. Super maneiro. Olha só, desse lado a gente tem madeira. Caixas de madeira. Daquele lado a gente tem madeira. E olha ali. Olha ali na frente. Ah, legal, né? Super bacana. Aquele dali é o meu tio e os amigos dele. Eles me ensinam artes marciais. Vou mostrar pra vocês. Eles sempre me ensinam artes marciais. Parece que nós acidentalmente matamos os instrutores. Mas não se preocupe, 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 não se preocupe. Acontece às vezes, acidentes acontecem. Eu definitivamente moro aqui. Olá, meus amiguinhos. Tchau. Eu conheço você por acaso? Não? Ai, que triste. Muito bem, então. Vamos brigar. Ai, meu Deus. Ah, oh, oh. Cuidado aí. Muito bem, perfeito. Sem problema. Era exatamente assim que eu imaginei que as coisas aconteceriam. E agora o outro amigo dele ali. Olá, outro amigo dele ali. Como vai você? Meu nome é Kira, como vai? Ele tá se apresentando pra mim. Que gracinha. Tá legal, então. Eu vou por aqui. Foi um prazer conhecer vocês. Ai, meu Deus. Você acha que ele é o culpado dessa coisa toda? Talvez. Mas eu não acho que seja ele. Eu acho que seja... Aquele cara. Você aí? Você é o culpado, não é? Não é... Eu acho que é ele. Eu vou dar uma chance pra ele. Ah, ah. Tá bom. Deixamos pra lá. Desculpa como admitir culpa. Parado aí. Você está sob... Ah, não era ele. Eu achei que ele fosse o culpado. Quem é o próximo? O culpado? Quem vai admitir culpa agora? Você? Você quer admitir culpa? Ah, é ele. O culpado. E aquele cara lá? Acho que ele também está afim de admitir um pouquinho de culpa. Alguma coisa ele fez da vida. Eu vou suanar Mr. Lee. Opa. Pra me ajudar aqui. Poxa, Lee. Eu fiz o trabalho todo. Vem comigo. Acho que ninguém de vocês sabe o que está acontecendo aqui. Mas tem uma coisa grande. Malvada. Causando tudo isso. E eu só tenho suspeitas sobre o que possa ser. Aí eu matei os que estavam aqui. Prouxe a informação. Comigo, Mr. Lee. Eu acho que é aquele cara ali. Não, não. É alguma voz. Falou comigo. Eu escuto a sua voz, criatura. Tomou os dois pregos? Ou se foi só esse área? Ah, foi os dois prédios. Pode estar nesse prédio. Pode estar no outro prédio. Não tem como saber. Vamos ver se no outro prédio tem mais subida. Aí, se for aquele beijo lá embaixo. Não acho que ele está dentro. Acho que ele está do lado de fora. Isso é complicado. Um enigma. Eu não vou perder muito tempo com esse enigma. Cadê o cara que eu acho que pode ser o culpado? Vamos fazer o processo de eliminação. Afinal de contas, é como uma múltipla escolha. Aqui você ainda não achou todas as letras. Mas você sabe o que você vai achar mais cedo ou mais tarde. Ah, meu Deus. A ideia é ruim. Vai lá, Mr. Lee faz mais óculos. Não era ele. Só avisando. Também não é aquele ali. Quero me livrar de alguns deles. Acho que o Mr. Lee tem que enfrentar todos. Vem, macaco. Ah, mataram o Mr. Lee. Não! Mr. Lee! Nós iremos como irmãos. Eu não acredito no que vocês fizeram com o Mr. Lee. As coisas não vão ficar assim. Ah! Você está muito enganado. Você pensa que elas vão... Que idiota que despedaçou o Mr. Lee. Mas você! O que você tem? Pronto. O Mr. Lee foi vengado. Ninguém toca nos meus amigos. Peraí. Eles estão mortos agora. Que nem aquele cara. Dê licença. Fogo branco. Isso me assusta um pouquinho. Me dá isso aqui. Talvez se eu descer eu encontro o responsável por toda essa maluquice. Ah, não tinha que subir uma escada? Bem lembrado. Onde estava a escada? De onde eu fui derrubado. E achei essa escada. Isso. Agora sim. Estamos chegando em algum lugar. Não, só uma caixa. Tudo isso por uma caixa. Então o que que tá... Ah, é aquele macaco. O que tal se eu acabasse com você de uma vez pra gente terminar isso? É? É. Mas ele também não era o culpado. Isso eu já sabia também. Ah, sim. Uma porta secreta. Mas isso me leva pra fora do lugar. Eu queria achar o culpado. Será que eu tenho que dar a volta pra encontrar o culpado? Sabe, pelo outro lado. Eu ainda tô tentando resolver isso. Acho que ele deve tá bem atrás da porta. Então só pode ser aquele cara que eu vi lá de cima. Onde ele está? Ah, eu posso abrir a porta por aqui. Achei que ele ia tá aqui. Guardando a porta. Mas não. Agora a porta tá aberta. Não que faça a diferença. Ah, ele é o culpado. Tudo bem, já que ele é o culpado. Ele admitiu culpa. Ele admitiu culpa, não admitiu? Porque você tem que ter admitido culpa. Aí eu... Aí eu faço. Pronto. Vamos lá. Raposa. Prontinho. Resolvido. Agora quem tá aqui. Quem é você? O Núsi,か? Fui. 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 Então valeu.